Estive ali um bocado na dúvida. Estava-me a rir na situação. Eu percebi logo pelo tom, eu saltei da cama. Saltei logo da cama. Nós estávamos assim. Eu acho que só me caiu a ficha. Eu percebi que não era. Graça virou-se para mim e passou a vir. E eu tipo, é brincadeira, parece que só ouviu risos no início. Não, não era. Eu vi logo que não era. Mas eu só me despertou o gatilho. Foi aí que eu comecei a virar quando ele falou mal para a Sara. Da forma como ele falou. Ah não, aí já estava. Já tinha percebido muito antes. Foi antes do Dalai e foi antes de ti. Falou mal passado. Foi porque a Sara estava deitada e eu estava deitada. Antes não foi, foi depois. Foi depois, mas já deu para perceber que não era brincadeira muito antes. Quando ele estava. Tipo, quando ele diz, não cuspas não sei o quê. Ele baixa-se e ainda fala mais alto. E é tipo, a projetar mais. Aí deu logo para perceber. Esperava. Aliás, como ele estava de costas para mim, eu não estava a conseguir. O Dalai estava assim. E ele começou-lhe tipo assim. E ele estava tipo assim, assim. E depois lá está aí. Quando ele fala mal para a Sara é que eu fiquei assim. Espera lá. Voltou-se para a Sara. Voltou-se. Tipo, imagina. A Sara foi tipo do género. Calma. E calmamente fez-lhe tipo assim. Tipo, puxou-lhe para trás. Porque ele já estava... Porque ele estava a fazer assim ao Rafael. Estava a fazer assim a mim. Ele depois não foi nessa altura. Porque eu nem percebi porque é que... Tipo, imagina. Porque ele estava mesmo tipo a ficar em cima dele. Quando ele falou para ela. E o Rafael foi tipo, fez assim. E ele começou tipo a fazer tipo assim. Tipo, não queria que ninguém lhe tocasse. E aquilo. Já estava a ver que ele ia-se passar mesmo. Pronto. Até por começar ao Moisés ao Saldo do Mestre. Moisés ao Saldo do Mestre. Vezes e vezes sem conta. Mas é ao Saldo do Mestre. Houve uma faixa a passar? Sim. Umas 5 vezes. E a Sara ele continuava naquilo. E tipo, calma a mãe. Tipo, faz-lhe assim. E ele tipo, não queria saber. Não sei o quê. E ela disse. Não, ele disse assim. Quando estou assim. Tipo, quando estou assim. Ah, não. Ele antes disse assim. Porque ela afastou-o e entretanto foi para a cama. Já nem estava a ver nada. E ele do nada vira-se e diz. Não, não. Ela estava de pé. Ela já estava ao pé da cama. Sim, sim. Porque a Sara foi lá separá-los e assim. Depois foi para o pé da cama. Não sei se sentou-se. Não estava de pé. Mas sim, estava em pé. E ele disse. E aí já ninguém lhe estava a tocar. Nem ela. E ele depois diz. Sara. Quando eu estou assim. Não fales para mim. Não falem para mim. Mas ele disse. Qualquer coisa antes disso. Que foi. Eu não sou cão. Não sou cão. Foi uma merda. Qualquer uma expressão. No sentido de. Não é porque tu estares a dizer. Para me acalmar. Que eu agora sou cão. E faço o que tu queres. Foi uma coisa. Ele disse isso do cão. Que ficou-me na memória. E depois foi aí que ele disse. Quando eu estou a chegar. Ela falou para mim. Pronto. Mas falou. Mas tipo. Vai virar mal. Mas tipo. Mas muito mal. Como eu estou cedo. Não falem para mim. Mas não é agressivo mesmo. Ela ficou bem na mala. Ela agarrou nas coisas. E vazou. Mas também foi um fator. Humilhação. Porque estás ali. Está toda a gente ali. E tu és o meu só. A falar assim para ti. Foi isso que ela assim. E depois aquilo te expressou. E ele deitou-se. E eu quando fiquei sentada na cama. Tipo a refletir sobre o que tinha acontecido. Entretanto o Dalla foi chamada a sala do mestre. O Dalla foi. Não foi não. Ele foi porque quis. Não foi. Eles passaram tantas vezes a faixa do Moisés. O Moisés não foi e chamaram o Dalla. O Dalla foi. Entretanto o Dalla foi. E o Moisés foi se deitar. Só que depois o Dalla sai da sala do mestre. Entra no quarto. Entra no quarto. E dá tipo umas provocações. Não sei o quê. Falou a dizer assim. Ah não sei o quê. Vou fumar. Mas a falar alto. Vou fumar. Não sei o que mais. Porque isto aqui. Lidar com o Miúdo. Eu sei que eu disse uma provocação diretamente para o Moisés. Não. Dalla. Disse uma provocação. Tipo o Dalla. E o Dalla sai. E quando isto acontece. Eu estava sozinha. Tipo o Moisés estava assim de tarde para baixo. E faz tipo assim. Assim. E vai do género para mandar uma boca para o Dalla. E eu. Tipo ele dormia. Estava sozinha com ele no quarto. Eu disse. Já chega. Estás a ver. Numa de. Oh. Começa-se a passar para mim. Eu passo a ti. Não. Tipo ele estava tipo assim. Na cama. Imagina. Ele estava assim. Virou-se e estava assim. A Mariana disse. Já chega. Mas já estávas de pé. Estava. Estava. Estava a ir embora do lado. Tu. 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 Mas quem és tu? Mas quem és tu? Assim para mim. E eu assim, já foste. E depois a Mariana está-se assim em frente a ele, tipo assim. Meti-me de joelhos na cara dele, olhando-lhe nos olhos. E ele assim, mas quem és tu? Quem és tu? E eu, Mariana Duarte. E ele assim. Mariana Duarte, tu não és ninguém. Não tenho medo da Mariana Duarte. Tu não és ninguém, tu és ninguém. E eu assim, vá continua, continua. Porque eu pensei assim. Lá está, ligou-se o gatinho. Estavas à espera. E eu assim, vamos lá ver até onde é que tu vais.